Pessoal, a gente encontrou aqui na fila uma carinha fantástica. Vocês vão ver o que ele sabe fazer. Dê pra ele. Isso aqui é um cubo mágico. Pode começar a fazer. Vixe, agora ele não empolgou. Vamos ver, vamos ver. Vixe, amando a mão de cá. Tá. Vixe, amando a mão de cá. 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 Já tem o branco montado. O que é o sol? Um minuto, caramba! Less than a minute Less than a minute Very good What time is it? What's your name? Jacob Where are you from? Sweden, say hello to Brazil Hello, I'm Jacob from Sweden Hello